Vídeo novo se iniciando, Togoronara, não sei se vocês viram o vídeo anterior, onde eu ia treinar perna E uma pessoa me abandonou no treino de perna, acabei treinando sozinho, fiz 4 exercícios, fiz cardio ainda Mas você me abandonou por quê? Por quê? Tava no contatinho, né? Não, mentira Mentira, é porque eu tava cansada e eu precisava descansar E eu falei pra ele pra ir trocar o treino Só que ele foi sozinho, e ele não me esperou Aí eu tô chamando ele de novo e ele não cair Vamos treinar? Vamos Treinar o que hoje? Só que hoje vamos treinar peito Treinar o quê? Peito Peito, você já atende muito aí, sua branca Mas tem que treinar, né? Superior Então vamos aí Aí rapaziada, bora treinar aí, vocês tão mexendo com a morena aí, pô? Eu tô de olho em vocês Eu sou casado e pode ter filho e pago pensão Olha os moleque gritando aí no meio da rua Depois vizinho achar que é eu, né? Olha lá Mas aí, partiu? Partiu, vamos Bora? Bora de Camaro? Ah, vamos de gol Terminado Você caiu do quê? Vamos de gol Humilde, né? Humilde Humilde? Humilde Tem que pagar o Burger King na promoção Tem que ir no toque Tem que ir no toque? Tem que ir no toque Olha os moleque aí Então é isso aí Ó, eu gostei Posso? Não, não Aí você tá querendo muito, pô O golzinho não, pô Mas quer andar de gol mesmo? Vamos, vamos O Camaro é mais tranquilo O golzinho tem que ter habilidade, pá Aí fortaleceu aí, pai, na camisa? Achei que inexplicável? Muito 10, ó Aí pegou o Black Friday, rapaziada, a família inteira, na quebrada aí, todo mundo Cadê os menores? Cadê os menores? Olha lá, tá com a camisa de frutalp, olha lá Tamo junto, olha lá É nóis aí, tamo junto, fortalecendo Olha o vídeo que eu fiz seu aí, ó O vídeo que eu fiz seu Olha lá Eu vou assistir depois, tá gravado Rapaziada, se inscreve no canal da LWDGTV É seu canal, pai? É meu, do meu pai e do meu irmão É isso aí, vou dar uma moral lá Tamo junto Aí eu também tenho o meu sozinho, que é BELS Vlog Filmes Demorou, fala com nós aí, vamos que não se... É nóis? Tamo junto Fica com Deus, abençoe Ela é humilde, hein, mano Mas ela, acho que ela correu um risco Tenho certeza que você quer ir de gol Vamos, posso ir dirigindo? Não, dirigindo é o próximo passo Posso já dar um drift? Como é que é? Não, você sabe, tem carteira de motorista? Tenho Tem mesmo? Tenho E de moto, sabe dirigir de moto? Não, moto não Eu tenho medo de moto Moto na garupa, você vai? Vamos ver, é o primeiro teste você ir no gol Mais ou menos, porque eu tenho medo de moto Medo? Eu prefiro carro, dar drift, eu gosto muito Vamos treinar de gol, então, vamos ver Ela tem certeza que ela quer ir de gol Golzinho, 400 cavalos Eu sou o segundo dono dele Todo forjado, tudo Aro 17, rebaixado Legalizado a suspensão Roda, turbina Golzinho, mano, não tem valor esse carro pra mim, velho E ela quer ir de gol, velho Sabe, eu chamei ela pra ir de camaro, ela quer ir de gol, mano Me dá o camaro que eu vou dirigir Vamos lá Tá vendo? Tem que valorizar O que você acha, pai? Dá certo, pô Essa tem que dar valor, não Sabe o que ela quer treinar hoje, adivinha? Slucha Lucha Perninha? Não O que você tá dando pra baixo, pai? Tá dando pro peito dela, sabe o que você? Sai fora, pai Mais respeito Até eu olho Às vezes eu tô falando com ela pra não ficar, hein Tem isso também, né Pode olhar direitinho Tô achando que você é um disfarce Só pra estar mais perto, né Eu também acho Eu percebi já A gente dormiu junto A gente dormiu junto A gente dormiu junto, é Sei não, essas duas aí Olha os menores, pai, tá pinando um pipão aqui mesmo, velho Tá levando pra cabeça mesmo Os menores aqui, só briga, treta Ela é meia doida, velho Andar de golzinho Vamos ver se ela já andou de golzinho, né A porta tá aberta Você já andou de gol turbo, já? Não, gol turbo não Mas gol já Gol já? Não Valeu Faz chance de eu te buscar no primeiro encontro de gol, tranquilo? Óbvio Bicicleta? Tudo Tudo Eu gostaria que eu te escuro Mas e aí, você treina quanto tempo? Falar pra galera aí Então Eu treino já faz seis anos E... Tem quantos anos hoje? Tem, é 25 5? 25 É uma nenémzinha aí Assim, tá treinando Sim, então eu fiquei parada, né Dois meses por conta do acidente que eu tive Aí eu voltei a treinar agora Fazem três semanas agora Tá no foco na Casa Maromba aí Porque é barulhinho Mas por que que faz barulho? Por causa do turbo? Ah, porque ele é turbina Não tem escapamento É tudo... É bom que já tem airbag, né Tem airbag, tem airbag Já tem duplo Já tem duplo Mas você tem o que? Meio litro, hein? Fala Que meio litro Olha, é grande Eu tenho 435 É muito pouco, normal? Eu acho pouco Não, é porque na verdade eu sou alta, né É tipo, você já acostumou a galera falar com você e olhar com o peito Então tá tranquilo É, tá acostumado Tem como, né Bom, é porque eu nunca tive nada de peito Aí quando eu quis colocar a trava, eu vou colocar já o tamanho ou o pão É Aí eu já coloquei já pra... Tranquilo? Suave, vamos embora Bora? Eu vou comer, eu acho Não, não quero Dá pra acelerar mais? Olha, vamos tentar, né Mas tem muito trânsito Mas tem muito trânsito lá Mas a drift tá bem? Não, o drift, aí é outro Não, não me engano Mas deu adrenalina um pouco? Deu Vai ter mais? Tem mais Tem mais Tem o que? É turbo ou tem mais de que? Turbo, só turbo A porra turbo A porra turbo É o preço do Camaro esse carro, sabe? É? Por conta de equipamento, né Tudo estoura, né E eu não vendo O pessoal pode chegar com qualquer valor que... Ah, é Porque a exploração A exploração É Eita Tô sentindo que vai venha a reta aqui Não dá pra acelerar aqui, ó Não dá, né Pô, mas tá coelhando pra caramba já Ah, tá coelhando pra acelerar Não, não dá mais Só tem que contar mais Onde é só isso? 50? Pô, mas ainda dá bem Ah, ele só tem um torque bom Ah, tá Vamos ver se acelera, meu Tô esperando, vamos ver Tô esperando, vamos ver Caralho, também o nosso presônio vozinha Vamos ver, até agora Mais ou menos, né Tem muito carro, né Por aqui Pegar um dia Livre na estrada Pegar, é Como a pessoa O golzinho chama atenção Chamou mais atenção com o Camaro? Mais ou menos, né Tem o público, né Eu particularmente Quando eu vejo algum golzinho Eu só quero ver Chamou muita atenção Porque se ele passa O pessoal já tá esfolhando Ai, meu Deus Agora vai, irmão Ai, ai, ai Vamos 5,6 graus 6,6 graus 6,6 graus 7,6 graus 8,6 graus 8,6 graus Dá um susto? O que que dá? Não, agora deu um sustinho Vamos, né A gente nem tá acelerando Só tá Só faz barulho Até que eu colhi o chiclete Engoliu o chiclete Engoliu o chiclete? Mano, tem que... Tem água, hein Mano, faz tempo que eu não engolo o chiclete, né Nossa Minha mãe falava que tu pensa tripa É, vai mudar minha tripa É culpa sua Olha o olho que tá com calma Caralho Alô 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 Os 250, mas aí tem que ter coragem. Mas chegou quanto aqui já? 250. Dá pra chegar mais? Não, por causa do trânsito. Próximo vídeo aí, né? Próximo vídeo, a meta vai ser quanto? 250. 250. Vamos ver, você chega, né? Você prefere qual? Esse ou o Camaro? Esse, né? Esse carro, eu prefiro o Celta, né? Aí vem o outro, aí... Mas o Celta não é mexido ainda, né? Não, é mexido, mas não é igual a esse. Aí vem menos, né? Bem menos. Mas esse aqui você vai turbinar mais alguma coisa? Não, tem mais o que fazer. Mas não é mais. Não, não é maluco. Mano. Galera, o freio é totalmente preparado, né? A suspensão também. Meu freio é freio de carro. Você sente mais pesado, né? O carro mesmo, o impacto. Você sentiu gostoso ou não? Sim. Olha o cara dele, ó. E aí, gostou da reação? Sim. Gente, uma experiência foda. Ainda bem que a gente vai treinar a perna hoje, né? Não era peito? Não, ainda bem que a gente não vai treinar a perna, que tá bamba já. Ainda bem que a gente é peito. Sabe o que eu ia falar? Cuidado na porta e cuidado na hora de fechar a porta também. O que é? Ah, bozinho, né? Tem o xodó. Ah, tem o xodózinho. Tem, tem. Vou tomar cuidado com o nenenzinho. Tem o xodó. Rolamos na academia de quebrada aqui. Vamos fazer um treinador de peito. Onde eu trouxe as coqueteleiras. Eu trouxe as coqueteleiras pra doar. Vamos ver como é que tá aí. Eu duvido que você nunca viu a academia com a sua vista. Olha isso. A vista tá quebrada, né? Tá lá. Caralho, mano. É tipo a vista da sua casa, né? Da sua larga. Tipo isso, mano. Tamo na rua de casa aqui, galera. Pega a visão, os moleques empinando um pipa ali. E eu, mano, fico feliz quando tem época de pipa aqui da rapaziada. Tinha uns pipa no céu ali. Olha lá. Acho que eu vou soltar um pipa. Eu ia falar isso agora. Você já tá conhecendo meu pipa já. Já abriu a janela. Já, já tava... Já, já sei. Você já empinou pipa na vida? Não, não sei. Não sabe? Não sei. Vamos empinar a pipa daqui a pouco? Não, eu vou empinar agora, na real. Vamos fazer um treinozão. Vamos ver se dá pra empinar um pipa ainda. Bora? Partiu? Então é isso, galera. Vou fazer um treinozão de peito. Próximo vídeo é de treino de peito. Tranquilão. Não posso nem pegar peso aqui. Alguém tá pesando. Vai ter medo de estourar o peito nela. E vamos empinar um pipão com ela. Tamo junto. Cadê meio de quebrada. Golzão ali na porta. Partiu empinar um pipão. Tchau.